Que porra é, c******? Oi? Isso aqui é a casa da mãe Joana, c******? Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? P******, calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho, não! Calma, coração! Coração é mesmo c******, não fode! Pera aí, deixa eu te falar, que eu passei aqui por quê? Eu tô vindo lá de São Paulo! Ah, e aí, eu conheço? Eu sou o olheiro da quebrada! Olheiro? Olheiro de c******? Não, querida, deixa eu te explicar! Aí, ó, meia no chão, sua casa tudo zoada! Zoada é o c******! Você tem que pintar isso aí! Me dá o dinheiro pra eu pintar! Ó, querida, eu tô vindo de São Paulo! Ô, c******! Meu, mas você é bocuda, né? E aí, amigo? Tá na minha porta! Tá batendo na minha porta por quê? Porque Natal já passou, o Ano Novo já passou! E aí, amigo? E aí? Tudo bem, querida, eu só tô tentando... E aí? Ah, não adianta então, né? Algum problema? Não, beleza! Problema a gente resolve, filho! Eu venho de lá pra vir aqui no Rio, c******! Eu vim do raio que eu parta! Eu vim ajudar o povo de Curicica! Então me dá dinheiro, quer ajudar? Mete a mão aqui no bolso! Solta o papel bordado, coisa e tal! Tá bom! Beleza! Então a senhora pode entrar e eu vou ver com os vizinhos que a gente consegue te ajudar! Muito bem, obrigado por dispor! Pode ir lá! Beleza! Vai lá! Ó! Meia suja aqui, ó! Aí, ó! Deixa eu te falar o que tá acontecendo, pelo amor de Deus! Vem aqui que eu vou te... Vem aqui! Pegadinha! Aí, obrigado! Mulher, cê quer me matar do coração? Vem aqui do canal, mãe! Aqui nós estamos aqui em Curicica, eu vim lá de São Paulo pra dizer pra você que tem uma câmera ali, é uma pegadinha! Dá um tchauzinho ali, ó! Ó lá! Dá um tchauzinho lá! Carai que mulher brava da porra, viado! Dá um tchauzinho ali dentro do carro lá, ó! Tem uma câmera! Tá boa! Tecnóloga para a gente apa直接, ó! Ouviões! Vou sair cá ali na minhaрастão! Aí, ó! Isso mesmo só quem prepara da graça.